Olá galera, vocês estão no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo a gente vai ter um papo sobre essa treta chata, chata entre Microsoft e Sony por conta da aquisição da Activision. Por incrível que pareça, as pessoas estão me pedindo para comentar sobre isso e para quem não está por dentro do assunto, a Microsoft quer comprar todas as empresas para que a Sony não possa mais fazer jogos. A Microsoft não quer mais fazer jogos, nem jogo bom, ela quer comprar todas as empresas que fazem jogos, trazer para ela e falar assim, Sony, a gente dá um joguinho aí para vocês, um ou outro, que a gente achar que uns multiplayer para 4 que está faltando aí no acervo de vocês. E a Sony quer barrar essa compra da Activision porque diz que o Call of Duty representa boa parte dos ganhos do sonismo. E, bom, as pessoas estão muito interessadas nesse assunto. Eu peço que você se inscreva no canal aqui antes de a gente falar sobre isso, o canal voltou a crescer, por incrível que pareça. Então se inscreve aqui. Eu quero uma opinião bem honesta de vocês a respeito das lives do canal. A gente vai ter a saga do Resident Evil 4 Remake, que a gente vai jogar aqui no lançamento. E eu quero saber se vocês querem ver essa saga no canal principal. Porque a gente vai fazer na Twitch e a gente faz no canal lives do Baltar também. Mas o canal lives do Baltar fica meio esquecido lá. Ninguém segue, poucas pessoas entram, fica lá 50 pessoas assistindo e tal. E a última live que a gente fez aqui do jogo lá do Harry Potter, deu acho que 2 mil pessoas. Então comenta aí se vocês querem ver a saga do Resident Evil 4 Remake. Aqui, a gente vai fazer na Twitch. Se vocês quiserem a gente faz aqui também. Então deixa aí nos comentários. Acesse a nossa loja rbstore.net se você quer montar um super PCzão aí para fazer PCzmo. Porque os melhores preços estão lá. E a Amazon está na semana do consumidor compulsivo. Então se você for comprar qualquer coisa na Amazon, usa o nosso link aí que você vai estar ajudando muito o meu trabalho. Então eu tenho aqui uma notícia. Microsoft já quebrou várias promessas, diz a Sony. Em meio ao processo de aquisição da Activision pela Microsoft, a Sony acusa a dona do Xbox de quebrar várias promessas. Vai negociar para adquirir a Activision. Bom, foda-se essas notícias aqui. A Sony falou que está decepcionada com a exclusividade daquele jogo da Starfield. O jogo da Bethesda em primeira pessoa. A Sony não sabe mais fazer jogo em primeira pessoa. Não quer fazer. O último Killzone... Eu nunca joguei Killzone. Na verdade eu joguei. Na verdade eu joguei. Tem mó nostalgia. Quando eu jogar vai ficar cheio de nostalgia aqui de jogar o Killzone. Eu não vou deixar a tela grande aqui, mas o que está falando é mais ou menos isso daí. Está falando do Call of Duty aqui, do WoW e tal. A Sony está decepcionada, porque eu acho que por algum motivo a Sony esperava que o Starfield fosse ser lançado também no Playstation. E por conta dessa aquisição da Bethesda, o Starfield vai ser exclusivo. E não se sabe até agora se o Skyrim 6, o Elder Scrolls 6, ele pode ser um jogo exclusivo também de Xbox. Então a Sony está com medo que a Microsoft adquira a Activision, a Blizzard e acabe tirando esses jogos. O Diablo, por exemplo. A Sony nunca falou do Diablo, mas eu acredito que mais para frente pode ter medo de sumir um Diablo. Por exemplo, por exemplo, do Playstation. E o principal de todos é o Call of Duty. O Warcraft eu nem sei se faz, nem sei se tem WoW para o Playstation. Se tem, filho, parem de jogar. Porque puta que pariu. O WoW foi responsável por destruir Warcraft. Então a Sony está com essa bolação. Mas é engraçado, existe uma diferença aí entre a atitude da Sony e da Microsoft. Porque a Sony pegava uns estúdios lá. Pelo que eu sei. Baltar, o que você sabe disso? Porra nenhuma. Ela pegava uns estúdios lá que faziam alguns jogos e pagava para fazer um jogo exclusivo. Alguns jogos deram certo, a Sony ia lá e comprava os estúdios. A Microsoft está querendo fazer uma porra meio Kiko. Ela não quer fazer os jogos dela. Ela quer comprar os jogos que já estão no mercado, que são multiplataforma e tirar do Playstation. Embora ela não diga que ela vai fazer isso. E fala, não, vamos dar 10 anos lá de Call of Duty para o sonismo. A Sony está com medo disso. O que eu também acho uma vergonha. Eu acho uma vergonha dos dois lados. Dos dois lados. A Microsoft, porra, batalhando aí com afinco para acabar com o mundo dos jogos. O plano da Microsoft é acabar com o jogo. Acabar com a Bethesda, acabar com a Activision. Se comprar, a Ubi já se acabou sozinha. Mas a Ubi também. A Microsoft quer acabar com todas. Quer pegar todas elas e transformar todas elas. Botar todas elas para fazer jogo multiplayer para 4. E a Sony? A Sony me parece que está meio... Baltar, porra, Baltar, você é analista? Não, não sou analista de mercado, porra nenhuma. Mas, cara, me parece que a Sony está abrindo mão daquilo que a empresa tinha de mais valioso. Que são os fãs e o nome Playstation. Parece que a Sony quer transformar o Playstation em uma empresa, em um software. Em um serviço. Assim como a Microsoft transformou o Xbox em um serviço. O console, hoje em dia, o Xbox, ele... É para quem quer uma porra de baixo custo, né? Se você não tem grana para ter um Super PC, você pode comprar um Xbox Series X. Que é ali o meio do caminho. Se você não tem grana para um Xbox Series X, você pode comprar um Series S. Se você não tem grana para nenhum dos dois, você pode comprar uma televisão. Se você não tiver uma televisão, você pega um celular e joga em qualquer lugar. Você vai jogar a porra dos jogos da Microsoft. Não, a Microsoft quer saber se a galera está pagando o dinheirinho ali, um real por mês. Para ter acesso... A televisão que eu comprei na QN90B tem um sistema lá de jogos da Microsoft. Já vem o Xbox Game Pass lá e eu nem testei, né? Mas funciona bem. A gente testou aqui no notebook e funciona bem. Não é a mesma coisa que o Series S, por exemplo. Mas funciona bem. E a Sony, a Sony parece que não sabe muito bem o que fazer. Porque a Sony acaba abrindo mão da exclusividade dela que foi o que trouxe. Você pode questionar a exclusividade da Sony. Pô, Malta, mas não é melhor todo mundo ter acesso aos games. Ok, você pode falar. Beleza, é bom para o público. Mas será que é bom para a empresa? Será que é bom para a empresa? Porque a Microsoft, para mim, é o console da Microsoft, ele deixou de ter... Para mim, ele perdeu o brilho dele depois que a Microsoft começou a soltar os jogos no PC. Mas faz até um sentido. Porque o PC, a maioria dos PCs que rodam jogos, são Windows. Windows da Microsoft. A Microsoft começou a criar um ecossistema ali. Está tudo interligado. Agora, ela quer que você jogue os jogos independentes de onde seja. Desde que você pague pelo serviço. Na Xbox é só mais uma forma de você jogar esses jogos com boa qualidade. E a Sony, ela abre a mão da exclusividade. Abre a mão daquilo que mantinha os fãs na plataforma. Começa a soltar os jogos para o PC sem ser muito clara com o público. Para tentar disputar com a Microsoft. Lançando também o serviço aí que, ok, é maneiro. Tem alguns jogos que são bons ali. Alguns jogos exclusivos. Mas não é clara em relação a... Por exemplo, quanto se gasta para fazer um jogo AAA como o Horizon? Quanto tempo esse jogo vai entrar no serviço? O pessoal fala assim... Ah, a Sony falou que em um ano os jogos vão estar no serviço. Será que isso não vai atrapalhar o lançamento dos jogos AAA? Se em um ano vai estar no serviço. Será que a galera vai comprar o jogo só para não ver o spoiler do Tiff? Bom, tudo isso daí são questões que a Sony deve estar analisando lá. Mas eu volto a frisar que... Porra, a Nintendo, que é uma vergonha, que já deveria ter falido há muito tempo. E que vive da nostalgia de um monte de fã que hoje em dia tem 40 anos. Os caras com coca e samurai jogando, porra, videogamezinho portátil do Mario Bros. E de Dragon Ball Z, de porra, japonês, de RPG merda da Bandai. Que ninguém aguenta mais, que todos parecem que tem 20 anos. A Nintendo continua vendendo pra caralho, filho. Os jogos da Nintendo, eles saem no PC em 8K. Porra, com dublagem. Que na Nintendo a voz é... Sai com dublagem em inglês, português, japonês. Mas, porra, com todas as tecnologias gráficas, DLSS, o caralho. Sai antes e sai rodando em 60 quadros em vez de 25. E mesmo assim a Nintendo não abre mão e solta os jogos no PC. Imagina quanto dinheiro a Nintendo poderia ganhar vendendo os jogos no PC. Mas a Nintendo não quer saber. A Nintendo, ela quer manter ali a exclusiva. Quer manter o clube dela. Você não tem um consórcio. Você tem Nintendo. E esse foi o mesmo pensamento. Se você conhece a história do Steve Jobs. Esse foi o mesmo pensamento que lá atrás, muito lá atrás, lá nos anos 80. Fez com que a Apple atualmente seja uma ou algum tempo atrás, né? Era a empresa mais valiosa do mundo. Acho que está aí entre as empresas mais valiosas do mundo. Só que por conta dessa queda da bolsa americana, talvez não seja mais. Mas está ali entre as mais valiosas do mundo. Quando você vai ver os produtos da Apple, são produtos ok. São produtos que são super faturados, na minha opinião. São produtos que se você montar um PC, você consegue montar um PC muito melhor pelo mesmo preço. Se você for comprar um celular, um iPhone, você consegue comprar um Samsung muito melhor, por muito mais barato. Só que você não tem um Apple. Essa é a grande diferença. Então, a Microsoft, ela abriu ali para todo mundo. Abriu para todo mundo. A Nintendo, ela se fecha no clubinho dela. A Sony, fica igual uma barata tonta ali, sem saber o que fazer. Faz serviço? Não faz? Solta o jogo no PC? Não solta? Ninguém sabe o que a Sony quer. O meu Playstation, tudo bem que eu tenho Playstation, tenho PC, tenho Xbox aqui que eu uso para fazer alguns testes. O meu Playstation, eu não ligo desde o God of War. Quando foi que saiu o God of War? Em dezembro? A gente já está em março. Tem praticamente três meses aí que a gente não liga o videogame. E quem tem jogado ali é o Bolho. A minha filhada, quando eu venho aqui, ela joga Crash, joga o Astrozoca. Então, cara, eu estou torcendo muito nessa história toda, por incrível que pareça, para a Microsoft. Eu estou torcendo muito para a Microsoft conseguir comprar a Activision, porque as pessoas vão poder jogar o Call of Duty, de graça, entre aspas, no Game Pass. Call of Duty é uma merda. E isso, talvez, talvez faça a Sony acordar e falar, caralho, porra, precisamos de um jogo em primeira pessoa. Por que a gente não volta a fazer jogos em primeira pessoa? Ela poderia fazer alguma parceria com outra empresa para trazer um Medal of Honor aí de volta. Aqui no canal tem um vídeo muito interessante sobre a história do Medal of Honor e como a EA destruiu a franquia ali, mesclando a porra com o Battlefield. Então, a Sony poderia fazer isso, porque a Microsoft, cara, ela vai comprar essa porra. Cara, eu não confio. Já tem, caralho, quase três anos do lançamento dos consoles. A Microsoft não lançou porra nenhuma os jogos que lançaram. Então, saiu no Playstation também, tudo bem, saiu de graça na Microsoft, de graça na Microsoft. Mas saiu no Playstation também, foi o Psychonauts, esse Hi-Fi Rush aí que eu ainda nem joguei, saiu também. Cara, eu acho isso aqui, cara, uma briga bizarra demais. Tipo assim, as empresas eram para estar brigando, as duas empresas eram para estar brigando por quem faz os melhores jogos. Mas parece que está exatamente Kiko e Chaves. Tipo assim, eu dou os jogos por 100, eu dou os jogos por 50, eu dou os jogos por 25, eu dou os jogos por 5, eu dou por 0. Eu dou de graça. Caralho. Parece que está essa porra. E a Microsoft está comprando as empresas para tirar os jogos da Sony. Provavelmente a Sony deve ter feito isso alguma vez no passado. Mas eu, de cabeça, não lembro da Sony ter comprado... Eu acho que aquela empresa que faz o Homem-Aranha, né? Acho que a empresa que faz o Homem-Aranha tinha um jogo do Xbox, que era horrível, né? Horrível. E a Sony comprou. E aí não teve mais juros. Não teve o Homem-Aranha para o Xbox. Mas tem uma história também... Não sei se mentira essa porra. Que eu vi do Homem-Aranha que os caras tentaram vender o Homem-Aranha para um monte de empresa e ninguém quis comprar. Tentaram vender ali a Insomaniac, né? Tentou vender o Homem-Aranha e ninguém quis meter bronca no jogo. E a Sony foi lá, pegou. E aí comprou a empresa. E o Homem-Aranha hoje em dia é uma franquia que todo mundo está esperando aí o Spider-Man 2. Então, cara, é uma porra de uma briga chata pra caralho, né? Porque se a gente soubesse que a Microsoft quer comprar a porra das empresas para poder continuar soltando os jogos, recentemente, né? Jogos bons. Foda-se. Compra e a Sony que se foda. Compra e a Sony que se foda. A Sony que se vire pra trazer novos jogos, pra comprar novos estúdios, pra descobrir gente nova, pra fazer jogo. Mas o que me parece é que a Microsoft está dando um all-in ali na porra toda. A Nintendo se fecha no clubinho dela ali. Continua mantendo, né? Os seus fãs aí que vão viver até uns 70, 75, 80 anos. Sendo fã da Nintendo e passando isso pros filhos também. E a Sony está perdida ali, querendo ficar no meio termo entre os dois. Está igual uma barata tonta gastando dinheiro pra caralho nos jogos exclusivos incríveis que demoram muito pra sair. Não sabe se bota no serviço ou não. Se o jogo flopa, ela bota no serviço. Quando lança um jogo novo, a galera vai ficar com o pé atrás, sem saber se o jogo vai flopar ou não. Não sabe se compra. Paga 350 reais. Porque o cara já paga o serviço. É, o cara paga 350 reais. O jogo sai um ano depois, será que o cara vai ficar feliz? E eu não fiquei feliz. E sabe o que é mais bizarro? Como diria Pit? Bizarro, bizarro, bizarro. Quando o escrito me deu o Play 4, veio com o The Last of Us. Então eu tinha o The Last of Us, a mídia física. O The Last of Us, parte 1. Quando saiu o Play 4... Esse meu já era do Play 4, mas a Sony vendeu no Play 3. Quando saiu o Play 4, a Sony vendeu de novo o The Last of Us, parte 1. Quando saiu o Play 5, ela lançou agora esse The Last of Us, parte 1, remake. E vendeu por 349. Eu comprei o jogo por 349. Eu comprei um jogo que eu já tinha. Por 349. Agora a Sony, a mesma Sony, lança aqui no Brasil o jogo para PC. Por 249. 100 reais, mais barato do que a galera que comprou o PlayStation. Então, cara, se a Sony não está fazendo o jogador de PlayStation de trouxa... Porque se a Sony daqui a pouco abrir um serviço de jogo online, o caralho... Está botando jogos no Steam, né? Quando vier um jogo multiplayer da Sony aí... Eu não sei se o Uncharted tem multiplayer, eu não sei. Os caras do PC vão jogar de graça o online. Na Sony você precisa pagar... Nos jogos do PC você salva o jogo online, na Steam. Aqui eu já perdi save de vários jogos porque eu não pago a porra do serviço da Sony. Ou seja, olha, cara... É muito bizarro. É muito bizarro. Parece que a Sony não sabe... Não sabe para onde ir. Parece isso. É a minha opinião. Parece isso. Que a Sony não sabe para onde ir. E isso pode custar muito caro... Para a empresa, né? Quando eu falo aqui... Porra, galera... Eu acho que a Sony não deveria abrir mão da exclusividade dela... Lançando os jogos no PC, né? Porque Baltar é elitista... Baltar... Porra, Baltar... Não quer que os pobres joguem game. Porra, não é isso, cara. É porque, na minha opinião, isso pode prejudicar a empresa. E se a Sony morre... Ou desiste de fazer grandes jogos... Quem a gente vai ter fazendo grandes jogos? Você não entende? Só se for um grande jogo do Mario e do Zelda, né? A Microsoft? Então, cara... Eu não sei onde essa porra vai parar. Acho essa briguinha idiota. Mas eu acho que seria um tapa na cara bem dado na Sony. E eu torço muito para que a Microsoft consiga. E a Sony... Porra, bote a mão na consciência. Caralho, precisamos de um jogo em primeira pessoa. Que seja melhor que Call of Duty. Que é uma merda. Que é uma merda. A gente está tão... Está tão órfão de jogos bons em primeira pessoa. Que quando sai um Call of Duty... O último aí... O Modern Warfare 2. De 2019. Porque os outros dois foram terríveis. Do Belbinário. E o... O Guerra Fria... Guerra Fria, não. Guerra... Guerra do... Cold War. Acho que era Guerra Fria. Acho que era esse aí. Até que foi... Não, o Cold War é o do Belbinário. Teve um outro. Teve um outro lá da Rússia. Da... Da... Petrolina. Esse daí... Até que foi ok. Mas o 2019 é muito bom. Só que eles fazem um bom e dois merda. Um bom e dois merda. Porque tem as empresas lá... Que alternam, né? Cara, olha... Com um pouquinho de trabalho... Não é muito difícil fazer um jogo melhor que Call of Duty, não. Com um pouquinho de trabalho... Né? Não é... Tão difícil fazer um jogo... Melhor que Call of Duty. Só que a Sony... Quer. Não quer disputar. Cara, é complicado. Se fosse a Sony com grana para comprar... A Activision... Eu acredito que ela compraria... E foda-se. Também, né? Compraria... Isso aí, cara... Batalha de mercado. No final das contas... É... Nesse caso, eu estou torcendo para a Microsoft comprar... Para a Sony se fuder e ver se acorda. Mas eu estou torcendo para todas se fuderem. Todas se fuderem. E voltarem a... A entender... Que, porra... A gente precisa de jogo bom. É isso que a gente precisa. Ambos os eventos... Microsoft... Sony... Nintendo... Só jogo... Jogo... Merda... Merda... Lixo... Para retardado mental... Com personagem de cabelo colorido... Pulando e dançando. Todas! As duas empresas. Aí, quando pega e sai um jogo de 2010... Como o Dead Space... Que a gente está jogando em live... E hoje vai ser o zeramento do Dead Space... Caralho... Você vê... Meu Deus do céu... Meu Deus do céu... Não é tão difícil... Fazer um jogo... Foda... Não é tão difícil... Fazer um jogo foda... O jogo de 2010... Os caras não conseguem... Fazer um jogo... Do mesmo nível... Em 2023... Será que os caras não conseguem? Ou os caras não querem? Ou no meio do Dead Space... Eles tinham que botar um boneco dançante? Ou uma feminista lacradora? Então, cara... Eu torço para que as duas se fodam. Eu torço para que as duas se fodam. Mas a Sony tem que se foder a mais... Porque a Microsoft já tem a estratégia dela traçada. A Nintendo tem a estratégia dela traçada também. Você precisa de um Nintendo... Para jogar Mario. É simples. É simples. E a Sony... Não sabe muito bem para onde ir. E eu torço... Que a Microsoft compre... Call of Duty... E a Sony... Traga... Um jogo bom... Em primeira pessoa... Para ser o concorrente. Porque o Battlefield... Da EA... Já morreu também. Então é isso aí, pessoal. É nóis. Um grande abraço. Não esquece de botar aí nos comentários... Se você quer passar a ver as lives de gameplay. Só a gameplay que vai ser aqui no canal. Caso vocês... Queiram. Porque as lives de bate-papo... O react... O caralho... Não tem como ser no YouTube... Porque o YouTube fode tudo, né? Então é isso aí. É nóis. Um grande abraço. Tamo junto. Deixo a opinião de vocês aí... Sobre essa briga babaca... Entre as duas empresas. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.